Você está vendo Só do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querido Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam, cantavam Por causa de você Olhe, meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Entre meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Não deixe o mundo mal Lhe levar outra vez Me abrace simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não deixe o mundo mal Não deixe o mundo mal Amém.